Agora é hora da fuga do chevetinho da Deep Web aqui no GTA San Andreas Online. Esse daqui é o Admiral. É um carrinho que parece um chevette na vida real, mas a frente parece uma Mercedes. Mas é meio fraco igual um chevette. Então vamos chamar de chevetinho da Deep Web. E para quem está chegando de paraquedas aqui no meu canal, esse daqui é o servidor Brasil War in Las Vegas no Samp. E esse aqui é o modo de copychase. É só fugas assim nesse servidor. Todo mundo me pede dicas de fuga nos comentários dos vídeos em todas as duas plataformas que eu mando vídeo. A melhor dica que eu posso te dar é seja imprevisível nas suas fugas. Não fique passando sempre em lugares que todo mundo passa. Sempre tente dar uma modificada. E sempre tente manter bastante distância dos policiais. Se não der certo, você tem que fazer suas pegadinhas, suas enganadinhas. Aqui é um exemplo de uma coisa que ninguém faz. Ninguém faz isso sempre. E o policial já ficou pensando que ele poderia voltar com o carro, então ele preferiu dar a volta. Nisso, eu ganhei um pouquinho de tempo na frente dele. Eu estava tão feliz fazendo essa fuga aqui, e na hora que eu cheguei aqui, eu olhei no mapa e vi aquela limitação ali para a direita. Já fiquei meio chateado, porque agora tem essas limitações no mapa. Perdi um monte de lugar que eu sabia fazer pulos e enganar a polícia. Tá vendo que o policial chegou atrás de mim, e só tem um caminho para passar, né? Eu vou bem devagar e deixo ele chegar perto. E fico tentando fechar ele, para ele bater no meu carro. E, na verdade, o meu carro bate nele só na tela dele, por causa do lag. Porque o meu carro fica um pouquinho para trás, na tela dele. Beleza! O cara me acertou. Ele adivinhou o que eu ia fazer aqui. Mas esse outro passou reto. Igual uma flecha. Podem ver que só tem dois policiais aqui perto de mim. O aeroporto não é um lugar muito bom de ficar brincando enquanto só tem dois policiais, porque os outros podem aparecer do nada aí, desse jeito. Se ele estivesse um pouquinho mais para trás, a gente tinha batido. Então, vamos sair do aeroporto. O aeroporto é um lugar bom para quando está todo mundo junto. Aí você fica fazendo voltas e eles se batem. Olha o pulinho. Quase capota o carro. Fuga tensa. Eu estava com a mão tremendo aqui, os dedos suando. Olha, fechadinha. Joguei ele na grama. Agora, mais uma dica de pilotagem. Sempre vira o mouse um pouquinho para o lado para você ver melhor aonde você vai entrar. E na fuga é sempre bom ficar dando uma olhadinha para trás, para ver se não tem nenhum policial colado em você. E saber se é melhor você virar ou continuar indo reto. Quando eu subi aqui nessa subida e vi esse cara vindo atrás de mim, eu pensei, eu acho que eu vou diminuir um pouco a velocidade para quando ele chegar bem pertinho, eu freio antes da rampa e ele passa reto. Só que ele não conseguiu embalar, então eu virei aqui. Porque isso é uma coisa que nem todo mundo faz. E como em qualquer jogo online, você sempre vai ter vantagem. Se você for bom, emprevou os movimentos dos seus oponentes. Digamos assim. Então, o policial está sempre tentando imaginar para onde que eu vou para ele poder tomar uma atitude antes, ou entrar fechando na curva. Olha só o que eu fiz aqui. Eu freiei. Ele não tinha como saber para onde eu ia. E mesmo se ele imaginasse que eu ia virar ali, ele não tinha como enfiar o carro no cantinho para poder bater no meu, porque eu já estava no cantinho. Olha aí. Andando devagar, preocupado. Porque só tinha um cara atrás de mim e eu não sei onde estão os outros, porque eles não aparecem no mapa para mim. Essa é uma situação que não adianta nada você correr. Porque você não tem ideia de onde os policiais estão. Então, se você ficar parado, às vezes pode ser melhor que você correr. Porque se você correr, você pode estar correndo na direção deles. Então, é sempre bom ir por algum lugar onde é difícil de entrar por outro lado. Tipo aqui. Que só tem essa entrada ali embaixo ou só se o cara vir lá por cima. Olha aí. Deu muito certo. Por ali fica difícil de entrar. E eu dei até uma buzinadinha para tirar uma onda com os caras. Aí está vindo um aqui em cima atrás de mim. Ele pensou que eu ia para a rua, mas não fui. E os outros estão querendo que eu vá para a rua. Então, eu venho por aqui. Eu não deixo fácil para eles. Eu vou correndo por onde fica mais difícil para eles subirem. Aqui eu usei o nitro e no finalzinho da rampa eu dei uma freadinha. Olha lá. Funcionou. Os caras meio que passaram direto, caíram dentro de um buraco ali. Eu consegui dar uma despistada neles. Eles não sabiam que eu ia voltar aqui. E ficaram ali na dúvida se eu para um lado ou eu cortava um caminho. E não deu certo de conseguir me pegar. Agora eu sigo nessa parte. Eu fiz a curva aqui por dentro e vi que só tem um cara atrás, né? Olha só a surpresinha lá na frente. O cara foi ligeiro. Se eu estivesse devagar ele tinha me prendido. Agora, olha só. Outro detalhe de nunca fazer o que todo mundo faz. Geralmente as pessoas descem pela rua aqui, ó. Eu já virei aqui para dar aquela enganadinha. Eu bati na árvore e o cara conseguiu me acertar. Eu perdi um pouco do controle aqui. E tentei voltar, porque eu não queria cair de frente com aqueles malucos lá embaixo. Só que aí tem aquele bloqueio aqui, ó. Do mapa. Então eu tive que voltar de frente para os malucos lá embaixo. E esse policial aí atrás? Está movido só pela força da raiva. Ele quer me pegar de qualquer jeito. E eu vi que só faltava 50 segundos para fugir. Então eu resolvi fechar com chave de ouro. Para dar uma esclachada nos PM, né? É bom às vezes. E lá vai o pulinho da autoescola. Deu só um toquinho no muro. Eu ia falar poste. E agora entrando na autoescola. Feliz, alegre, contente e sorridente. Olha lá o cara. Carai, que peste! O cara que estava me seguindo. O Mons Olhos ficou impressionado. Aí eu dei um tiro aqui para não ser preso se alguém chegasse perto. E dei um pulinho. Olha aí. Os policiais ali todos doidos atrás de mim. Deu uns tiros na viatura. Para dar uma danificada nela. E agora está aí. Fechei com chave de ouro. Dancinha para a galera. É o fugitivo TikToker. O IP do servidor está na descrição. Valeu e até a próxima.